Eu adorei que o Matheus fez a gente andar 4 horas de estrada hoje pra usar o celular dele, pra ficar vendo sério. Por que ele não tá usando o celular dele? Porque não tem como usar o chip. Ele queria assistir Masterchef, por isso que ele foi pegar o celular. Ele tava assistindo. Mas ele assistiu a viagem toda, vindo. Ah, assistiu aqui também. O piloto automático dele é pra isso. Ele não pode ter a tela não, ó. A cara dele de cansado, destruído. Cansado. De viajou. Valeu a pena ir lá atrás do meu fone? Por onde foi mais quanto hora, né? Foi. Foi umas 6 horas. Não saiu de casa em 10, não? 10 horas. Chegou 5 horas. Não, mas a gente comeu lá, a gente paciou. Comprou no blusa. Pegamos frio, andando no tornado. Tá, mas a pergunta é pra ela saber o quê? Você tá cansado agora de ter viajado. Vai rolar a competição de arroz? Eu posso deixar pronta? Mas daí você vai perder, porque esquentado fica mais ruim. E eu continuo quente. A parada seguinte, fala aí, Gal. Ó, o Matheus chegou já reclamando da minha comida. Normal, normal. Reclamos, não lembro. Falaram que o meu arroz tava duro, tava sem tempero. Aí ele falou, é a panela. Vou comprar uma panela. Comprou. Comprou a panela. Aí ele falou, Igor, vou te ensinar a fazer um arroz. Tô esperando aqui. Vamos ver se ele vai fazer hoje. Enquanto a gente vai mandar um treino. Aí quando voltar, a gente vai experimentar esse arroz. Não, vamos fazer os dois juntos, pra não ter roubo. Você faz o seu arroz, o Matheus faz o arroz dele. Vai ter competição de arroz. Isso aí, se ele estiver vivo, ele vai ter lá, porque ele tá morrendo de sonda. Quer dormir um pouquinho, cara? Eu vou dormir um pouco. Dorme, pro ver que não vai mais aqui. Se você estiver assim, acordado ainda, eu vou te dar pra treino. Não, já tô elétrico, já tô... E outra, é tarde já, depois fica acelerado pra dormir, a manhã de acordar seio. Tá louco, eu vou gastar tudo ali agora na academia. Mano, eu bebi o pré-treino à toa. O bagulho tá fechado. Agora eu tô loucão de pré-treino e tá fechado. Aqui a academia que é 24 horas tá fechado. Estou devidamente decepcionado porque eu tomei o pré-treino pra treinar e a academia tava fechada. Agora o meu corpo tá coçando, eu estava animado pra treinar e agora eu estou desanimado. Que ódio. É o que eu estou sentindo agora. Deve ser por causa dessa tempestade que tá rolando aí, ó. Chovendo o dia todo, gente. Essa tempestade tá fechando tudo. Agora eu tô aqui, elétrico. Meu corpo tá coçando. Eu preciso fazer alguma coisa. Fazer aquele questão em casa. Mentira, não vou fazer não. Tenho preguiça. Não sei, talvez eu faça. Porque senão eu vou ficar coçando assim, eu vou ficar agitado. Ai, 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 que ódio. Minha boca tá coçando já. Tá tudo começando a coçar. Vou beber água pra ver se o passo foi feito. Não vai. Ainda bem que eu não tomei. Você vai tomar agora? Vou colocar uma capa de chuva e dar uma volta no... Correr lá no condomínio. Correr não é minha praia. Pega um cardio, não é minha praia? Em casa dá pra fazer uns exercícios. Dá pra fazer uma flexão, dá pra fazer tríceps. Tem costas na cama lá, faz um tríceps. Dá pra fazer. Deixa eu ver o que mais dá pra fazer em casa. Vai ter nas costas. Só se achar uma barra lá pra ficar subindo. Não vai ter não. Costas, deixa eu ver o que dá pra fazer com costas. Porcaria nenhuma. Gente, tá chovendo sem parar. E aí tá tudo fechando. Porque é uma tempestade tropical. É uma tempestade muito forte. E ela nem chegou aqui ainda. Não vai dar pra ver, molecada. Mas ó, quero olhar a força da água no sinaleiro. Ai, caramba, tá focando, mano. Ó, agora dá pra ver um pouquinho mais, ó. A força da água batendo ali no sinaleiro. Chovendo demais. Não dá pra ter noção assim, olhando. E aí fica assim, ó. Jesus amado. O que que acontece? Tô elétrica aqui agora de pretendo. Mas o que que acontece? É uma tempestade tropical. Só que é uma tempestade tropical vinda de um furacão. Então lá no mar, tá rolando um furacão. Ele tá nível 1. E ele vai chegar aqui como tempestade tropical. Então não vai chegar como furacão. Não vai destruir nada. Só que ele vem como tempestade tropical. Não chega a destruir. Não chega a ter vento forte. Porém, ele vem com uma chuva muito forte. E aí o que acontece? Alaga as coisas. Então eles fazem isso. Fecham as coisas. O pessoal não fica saindo de casa. Eles deixam só as coisas essenciais mesmo. O pessoal não sair de casa. E não correr o risco, né? De ter acidente e tal. Justamente por causa disso. Deixa eu ver. O meu Deus colocou o carro bem aqui. Eu não consigo sair. Não consigo entrar. Será que eu vou conseguir entrar? Não, dá pra entrar. Assim. A competição do arroz vai rolar, cara. A academia tá fechada. Ficaram fechada a academia. Mas tá muito forte a chuva lá fora. Peraí que o Edu chegou aqui. Eu quero ir. Ele vai vir na pipaçada e aqui deu o chocolate. Peraí. Você tá comendo chocolate? Cara, que bagulho ruim. Do puta merda, velho. Ah, o negócio ali de geladeira. Meu, que negócio ruim, velho. Ah, mas sabe o que é ruim? Porque ele tem açúcar. Come. Você não quer um docinho sem açúcar? Saudável? Saudável, né? É a terceira mordida. Eu tô sofrendo. A gente erra, né, em falar que sem açúcar é saudável. Não é saudável. É só ruim mesmo. É pra diabético isso. É só fechar o olho e comer. Come. Parece moranguete, não parece? Então, quando você chegou, eu tava vendo o que a gente ia fazer. E eu vi aqui, eu não tive nenhuma ideia. E aí eu pensei em ir lá no Walmart comprar umas batatas. Mano, tá muito ruim andar. Vamos dar uma espirada. Batata. Frita? Palha. Não tem. Eu não sei nem se tem comida agora. Por causa da tempestade pessoal, é louco. Deve se tocar comida. Porque amanhã esse papai tá tudo fechado. Será que o Walmart tá aberto também? Tem esse detalhe. Porque no Google fala que tá tudo aberto, mas na verdade não tá. A única coisa que a gente viu aberta e com fila foi o... McDonald's. Nunca fecha, Matheus. Sério. Matheus, McDonald's não fecha. Lembra quando a gente tava na neve, no dia dos namorados, nevando, no frio do diabo, e a única coisa que a gente tinha pra comer era o quê? McDonald's. É mesmo. Filhão, eu já falei. Se o McDonald's fechar é porque o bagulho tá sério. Pode crer. Nem isso mesmo. Eu não. A gente tava rolando o carro. McDonald's tá aberto. Neve em todo lugar. McDonald's aberto. Bizarro, né? Mas acho que o Walmart fechou o outro. Preciso dar uma olhada aqui, mas na internet eles não tão falando, eles falam que tá aberto, mas chega lá tá fechado. Não tem nenhuma informação que fechou. Vai ser a disputa do arroz, então hoje eu conto com vocês e eu quero ver quem vai fazer o melhor arroz. E pra ser justo, vocês colocam no prato e eu não vou saber quem que foi. A não ser pela cor, porque o Eugão dá pra saber pela cor do arroz. Seu arroz fica meio coloridinho. É porque eu coloco os temperos, né? Mas eu gosto, eu gosto. É o Matheus que tava falando mesmo, eu gosto do arroz assim. Então, sabe o que acontece nessa panela, na depressão? Eu faço, eu misturo o arroz cru, normal. Põe o tempero, misturo tudo. Aí quando eu coloco... Desculpa, hein? Não, aí quando eu coloco e cozinha, ele vai tudo pras pontas. Tanto é que quando você... Então tá precisando ganhar ponta. Não, eu posso mostrar, eu posso provar. Quando eu abro a panela, o tempero fica tudo em volta. A gente tem que saber o que importa o sabor, Ligão, não é isso não. O que importa o sabor. Eu gosto do arroz, tem nem o que reclamar dele. Que bom, que bom. O Matheus que falou... Panela de 7 milhões de dólares, panela de 20 dólares. Não é 20 não, você pagou 40. 20 dólares. Não é 20, foi 20? Foi de 39,90. A gente viu o humor no dia, foi 40 dólares. 40 dólares, com as taxas foi 41, por aí. É. Versus... Ninja. Quanto custou aquilo ali? Eu quero... Não lembro. Eu quero... Eu vi por 99 dólares. Quase isso, quase igual a dele. Só que ali faz várias coisas, né? Ali é panela de pressão, ali é air fryer. Tem um monte de panela. É panela que não faz o arroz. Veremos, vamos fazer a disputa. Banhozinho tomado, mas antes da gente partir pra nossa competição de arroz, eu queria dar um recadinho importante a respeito da Blaze, que é o nosso site, nosso patrocinador aqui do canal. Mas antes de tudo, eu queria começar aqui no Crash, nosso amiguinho. E ó, coloquei 2 mil reais e vou entrar na rodada ali, porque tá cheio de cinza. Eu acho que o bagulho vai até 5x, então a gente vai esperar aqui esse negócio até 5x. Coloquei 2 milzinho. O que acontece? Se crachar o gráfico, eu perco os dois. Mas se eu parar antes, eu ganho tudo que tá ali aparecendo pra mim. Eu acredito que vai até 5x, porque já deu tanto cinza ali, mano, que o 5x vem. Então os 2 mil, pode ser que venha 5x, ó. Aí, ó, falei pra vocês, ó. Espera um pouquinho, espera um pouquinho. E aí, parou. Ganhei ali, ó, 11 mil reais de boa na lagoa. E o gráfico tá subindo ainda. Minha banca ali tá zica, né, velho? 22 mil reais ali de boa. Pra quem não sabe, a Blaze é um site de jogos de azar, onde você pode ganhar dinheiro ou perder dinheiro. Porque, como eu falei, é jogo de azar. Então, pra jogar na Blaze, tem que ter maior de 18 anos e fazer um depósito usando aí Pix, boleto ou até mesmo cartão de crédito. Lembrando que pra você cadastrar, você tem que ser maior de 18 anos e usar o meu código que tá aparecendo aqui na tela. Aquele jeito, bolado, de boa. Porque você tem a chance de ganhar um bônus de até 5 mil reais quando você se inscreve usando o meu código. Então, queria deixar bem claro aí que pode ser uma boa pra você. Pegar sua continha nova aí na Blaze agora, tá ligado? Com o código do COF, ganhar um bônus. Pode ser bom. Mas a Blaze não tem só o Crash. Tem também o Double, o joguinho de cores, onde você pode dobrar o seu dinheiro ou até ganhar 14 vezes mais. Tem também o Minus, onde você tem que encontrar os diamantinhos e não encontrar as bombinhas, porque senão você perde tudo. E depois o Crash, nosso queridinho. Mano, o Crash é o meu preferido. De longe, disparado. E é isso. Quem quiser jogar na Blaze já sabe como funciona. Tem vários outros jogos também. Não são só esses três que eu falei pra vocês. Tem uma variedade enorme de jogos dentro do site. Porém, esses daí são os preferidinhos da galera e o meu preferido também. Então, joga na Blaze com cautela, tem que ter maior de 18 anos e, principalmente, entender que é jogo de azar. Então, tem como perder e tem como ganhar. Tem que jogar com sabedoria e, principalmente, ó, com a cabeça. Não vai depositar todo o seu dia do mês lá, não. É pra você depositar uma quantia pra você se divertir e, ó, faturar. Ganhar uma graninha, tá ligado? É uma dica boa aí pra vocês. Então, vamos lá pra nossa competição de arroz. O meu pré-treino ainda está agindo no meu corpo. Eu tô um pouquinho foçando, mas não tenho o que fazer. Os caras tão aqui a todo vapor fazendo o arroz. E eu queria instalar uma parada do meu Tesla hoje que eu acho que eu não vou ter ajuda. Porque os caras aqui tão com tudo aqui, ó. Um tá grelhando frango mó de boa na lagoa. Pula, pula. Pula o frango. É peixe? Então, tudo bem. É peixe. Tá com cheiro bom, hein? Tá com cheiro gostoso. Tô curtindo, hein, Matheus? Tirou a bunda da cadeira pra fazer uma comidinha pra nós? Coisa rara isso, hein? Ele nem responde porque ele sabe que é verdade. E aí temos o Igão aqui fazendo o arroz. Cadê, cadê? Cadê o arrozinho? Ó, o temperinho pro lado, igual ele falou. É, Igão. Agora tem que pegar e mexer. É, mas tá meio feio esse arroz hoje, hein? Normalmente você faz bonitão. Hoje que tá competindo, você vai fazer o arroz feio? Calma que eu não terminei ainda. Você vai ver que ele vai ficar bonito. A única coisa que tá bonita aqui hoje, Igão, é o seu cabelo novo aí, daquele jeito. Olha aqui, ó. Tapetinho, pá. Gostei. Interessante, interessante. Tem que manter penteado assim, ó, sempre, ó. É, então. Precisa comprar um pente. E tomada. Tá fazendo o arrozinho dele? Isso, senhor. Tá preparando? Qual que eu desligo? Esse ou esse? Ah, isso me ferrou agora, cara. É o mais, é o grandão, né? Mais branco, né? Acho que é isso aí. Não, mas eu podia mostrar qual é o arroz. É, agora você mostrou. Eu queria descobrir. Ah, mas pela cor eu já falei, Igão, dá pra saber. Esse arroz fica com uma cor, assim, bem chamativa. É bastante tempero. É do jeito que eu gosto, tá? Só queria falar isso bem, bem claro aqui pra você, que é do jeito que eu gosto, temperado. Tá, tá pronto. Eu só não entendi uma coisa, meus amigos. Por que que eu sou o avalhador do arroz? O cara tá tentando me agradar aqui, eu tô gostando disso. Tô reclamando, não, tô querendo saber, é só o motivo. Tem alguma coisa que vocês querem de mim? Só pra saber, Simeno. Só uma opinião. Minha opinião, pra saber qual é o melhor. Entendi, é porque tem a disputa interna deles aqui e eu sou o cara que vai avaliar. A gente tem que tomar cuidado com esse treco aqui, ó. Pelo amor de Deus, gente. Deixa eu arrumar aqui rapidão. Não, 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 tô com toque, tô com toque. Tô com toque, porque depois quando vai entregar a casa, é eu que pago. Então, rapidinho aqui, limpa isso aqui que tá sujo. Alguém derrubou alguma coisa aqui, ó. Põe mancha, não sai mais. Salada, por favor, cara. Saladinha, saladinha tem que ter. Mas eu vou comer o arroz antes aqui. Lembrando, a gente usou o meu alho também, a gente mudou a receita. A gente mudou a receita? Não tem nada. Ih, safadinha, hein? Eu vou saber se você mudou, tá? Porque eu lembro do gosto do seu antigo. É porque o nosso alho acabou, a gente precisa comprar mais alho. Aquele que a gente comprou no pó de vidro, que ele já vem pronto, acabou. Sério? Acabou. Tá também na cor que tá ali, filho. Deve tocar meio pote por arroz. É nada, eu tô com uma colher só. É que ele é forte, eu coloco outro tempero também aqui, amigo. Tá, segura pra mim aqui, que eu vou provar agora, vou dar o feedback real da parada. De um garfo. E o pior é ter casquinha. Bonito, bonito. Eu não vou esquecer o que você fez. Vou comer junto com o peixe aqui. Primeiro do doigão. Sobradinha, né? Porque tá quente. Quer uma vinha pra gente pôr pra dar? Não, não. Doigão hoje, o doigão faz hoje. Doigão não tá doigão sempre. Não tá durinho, tá sem sal. Tá sem sal. O que aconteceu, cara? Pô, eu tava confiando em você aqui, ó. Sabe por que eu tava do lado doigão? Porque eu sei que o doigão vai ficar aqui. Então ele vai cozinhar pra mim. Então ele vai ficar do lado dele, sabe? O que ensinam? É, ele me ensinou, já. Mas, pô, tá sem sal. O que aconteceu hoje, o doigão? Eu esqueci realmente do sal. É sério que você esqueceu? Você não colocou o sal? Não, não coloquei. Agora é que você falou. Tá vendo como eu não tô mentiroso, né, cara? Na competição. É, pergou aqui, o doigão. Você acabou de perder um ponto aí, no curso sem sal. Pera lá, vou pegar agora do Matheus. O doigão. Dessa vez. E o peixe? Na manteiga. O peixe ficou maravilhoso. Na manteiga. Então, dessa vez, você perdeu, cara. Eu tava acompanhando você. Tipo assim, você tem que fazer de novo agora, pra eu lembrar o sabor do seu antigo. Porque esse daqui simplesmente descaracterizou total você. Você esqueceu do sal, quem é que esquece do sal? Eu esqueci, eu esqueci. Eu fui fazendo as outras coisas e acabei esquecendo. Se você colocar uma saladinha aqui, engana. Já. Eu vou esquecer do sal. Mas, realmente, tá sem sal. Você vai provar? Eu vou provar. Prova. Qualquer coisa do meu, você pode comer tudo, se você quiser. É uma casquinha, Diogo. É uma casquinha, você destaca a casquinha. Deixa a casquinha. É, a Deus ficou sem sal. Não, sem sal total. Tipo... Ah, o teu ficou bom. Mas também não tá com muito sal. Não, ficou bom. Não, mas é que tá. Não é questão de muito sal. O seu tá sem sal nenhum. É, a Deus ficou sem sal nenhum. Você não colocou nada de sal? É isso que é esse real. É isso que é esse real. Impressão. Foi. Você venceu, cara. Parabéns. E o seu peixe ficou sensacional. Não tenho nem o que eu fiquei reclamar. Na manteiga. Ficou sensacional. Foi naquela manteiga de vaca, lá? Na manteiga que vocês compraram ali, ó. Ah, por isso, né? Você é viciante. Você não tem que ir viciante, tá? Não, come doigão aqui sem sal. Não, o peixe ficou muito bom. Não, o peixe ficou muito bom. O cheiro já tava pra ver, já. Come o arroz doigão sem sal. Não, é visível. Tem brincão, né? É sentível. É, não. Tá sem sal nenhum. Tá só o arroz. Mas, ó. O mesmo arroz. Gosto de duas colorações. Sim, mas eu gosto do tempero doigão. Então, é que ele... Quando ele coloca sal, de preferência. É, então eu coloco. Eu coloco o ar. É muito forte. Eu prefiro o arroz neutro, tá ligado? O Matheus fez de propósito. Ele ficou aqui me atrapalhando. Ele ficou me olhando toda hora. Você vai botar com o paneligão, sério? Eu tava aqui, ó. Ah, mas você não vai pôr isso. Ah, mas você vai fazer isso. Ele ficou em cima de você? O que que é? Pressão psicológica. É, eu vou esperar a salada. Enquanto isso, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tem várias coisas do Tesla, já mostrei pra vocês. Mas tem uma em especial que dá pra instalar aqui. Que eu quero instalar. Que é essa aqui, ó. Eu quero muito testar esse treco. O Matheus vai me ajudar ali agora. Porque isso aqui é a película. Tem alguma coisa pra gente patear? Eu acho que vem junto. Deve vir alguma coisa junto. Então eu vou fazer um unboxing aqui agora com vocês. Nunca comeu primeiro? Mano, eu acabei de comer uns pão pra ir pra academia. Eu tô cheião. E preciso da saladinha ali também. Preciso ficar muito depois, hein? É. Eu vou comer. Vou comer forçado, então. Eu não aguento, né, na verdade. Se eu vomitar, vai ser complicado isso aqui. Mas eu acho que eu aguento. Pô, agora ficou perfeito. Coloquei um alfacezinho. Deve aquela sustância. E, Gão, você vai comer um alface destemperado? Não, eu vou temperar. Em cima do arroz? Claro. Ah, é mesmo, tá sem sal, né? Vai tudo pro mesmo lugar, então. Aqui, ó. A gente vem aqui, ó. Azeitinho. Nossa senhora. E ele falou do meu sal ainda, que eu ia ter pressão alta. Você vai ter o quê com esse azeite? Não, eu vou misturar no arroz, né, tudo. Metendo o reino, metendo o reino. Fica bom. Confia, confia. Não, tá, vai dar um garfo. Você não vai misturar com a salada? Vou. Ô, tô pensando em comprar um Macbook novo. O que você acha? O M2. É porque eu não queria comprar o M1, porque ele não tinha esse treco aqui, ó. Esse touch. O M2 voltou? O M2 voltou. Eu lembro que você tinha me falado. Quando tiver, o touch bar de volta, eu compro. Eu falei isso aí, né? Eu lembro disso. E ele voltou. Aqui, ó. Deixa eu maximizar. O Mac, o Macbook Pro, eles tiraram o trequinho. Não tem, ó. O touch bar. Cadê? Não dá pra descer? Ah, tá ao contrário do seu. Aí, ó. Ele tá assim. Beleza. M1, pá. Não tem touch bar. Não tem. Aqui não mostra, né? Mas não tem o touch bar. Cadê o teclado? Não tem. Eles nem colocam. É. Pra você não ver o que tá sem. Evitar a treta. Pra evitar. Aí, ó. Não tem. Eles tiraram o touchzinho, que é esse treco aqui, ó. Mó legal, mano. Eu acho mó legal. E aí, eu fui ver o novo. O Mac Pro 13. Olha lá ele ali, ó. No cantinho. Olha que lindeza. M2, pá. Aí, pei, 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 pei. E aí, do nada, ó. Voltou! Bora. E aí, tá maiorzinho, tá? Ou não? Ele deu 3, eu acho que é de 3 polegadas, não é? Ou é 14 mesmo? Calma, não tem 16 ainda. Não tem? Não, eu quero um petrinho, né? Só tenho 13. 1.400 dólares. Que dor. Você tem que aguentar, você viu? É M2, cara. O M1, o cara falou que já tá destruindo. Não, o M1 Ultra é melhor que o M2. Sério? Ó o Bruno. Não sabe que tinha Ultra. Ó, M2 é 16 core e 8 gigas. O M1 Max, ele tem 32 gigas. 32 gigas de memória, 32 gigas de memória de vídeo. Mas é mais caro também, né? Mas de 10 GPU, 3.400 dólares. É, então. Que mais caro. E não tem sub-board. É o M1 Max. Não, eu quero um Pro e o Max. Eu quero um barato. Vai comprar pra fazer o quê? Você já tem o melhor que esse? Não é, tá louco. Nossa, é antiga, não. Não é nem M1. Nossa, é a AMD. Intel. Intel? Intel. Com o placo de vídeo de AMD. Então vamos abrir aqui o nosso treco. Fala que já veio com o treco de instalação aqui, ó. Aqui, pra vocês verem. E tipo, parece bom. Eu peguei um anti-glare. Que é aquele lá que não deixa digital. Que é a coisa que mais me incomoda. Sabe, o que vai apertar. Porque todo mundo, quando entra no seu Tesla, quer apertar na telinha. E aí enche de dedo. Os caras parecem que não tem celular. Eles chegam lá, a primeira coisa que eles querem fazer é... Ih, olha como não vai. Tipo, não vai mudar nada. Porque os caras não vão mexer em nada. Eles ficam rodando uma lava assim, ó. Ih, que legal. Pra ver se é fluido, pá. Eu não ligo, tipo. Mas aí fica com os dedão. Então, vamos pôr um anti-glare. Um box de película. Cara, pá. Vem com o bagulho pra instalar já, ó. Aí tem um kit aqui atrás. Da hora. Provavelmente aqui, ó, vem o negocinho. É isso mesmo. Top. Ó. Vem esse trequinho aqui pra tirar as bolhas. Esse aqui é o QR Code, paninho, colantezinho pra tirar os pelos. E o álcool. Mano, tudo que precisa. E aí explica aqui um tutorialzinho. Passa aqui o paninho. Passa tudo. Tira a película. Encaixa o treco. E aí, pô. Acho que não tem segredo. Vamos instalar. Pronto, molecada. É aqui que fica, ó. Encaixou certinho. O que eu preciso fazer o quê, então? Limpar. Bastante. Muito, muito, muito. Tá cheio de pó já. Isso é uma coisa que vai sair. E o legal é que a gente vai ter que fazer o quê? Aumentar o brilho. Aumentar o brilho pra ver tudo. E pelo menos a gente sabe o que tem de sujeira. Paninho com álcool. É igual colocar película no celular isso aqui, velho. Porque isso aqui é um tablet. Literalmente um tablet. Então limpa tudo. Limpa bonitinho, gostosinho, bonitinho. Papá, papá. E pronto. Agora a gente tem que esperar secar, né? E aí, passar o paninho pra secar. Que é esse aqui, ó. Que é o paninho de óculos. Sabe aquele paninho de óculos? Mano, é película total. Passou o paninho de óculos. Vai ficar alguns pelinhos. Porque o paninho solta pelo, né? Por mais que esse paninho não solte muito, tem alguns pelinhos que fica. É normal, é inevitável. Aí o que a gente faz? Esse colante aqui, mano, é uma maravilha. Porque ele tira todas as películas que estão aqui, ó. Os pelitos. Vai colando aqui, ó. E vai vendo onde estão os pelinhos. Ele vai tirando tudo. Mas eu acho que não tem nada não. Foi. E agora, a parte não. Mano, isso aqui é uma beleza. Todo celular deveria ter esse treco aqui. Porque ajuda demais pra colocar. E ele ainda vem com uma parte aqui, ó. Pra você tirar pelo que eu tô vendo. Tem um trequinho aqui, ó. Pra você tirar. Nossa, assim, ó. Eu tô fixa o bagulho. Porque cara, mas valeu a pena. Aí. Tirou aqui. Isso. Só tem uma chance aqui. Esse que é o problema, né? Eu vou colar aqui. Vou lá do lado certo, né? Não sei se você acha que não vai adiantar muito, mas... Vamos lá. Encaixou aqui em cima. Encaixou aqui. Colou tudo. Beleza. Agora eu vou fazer aqui, ó. Esperar 30 segundos. O negócio colar no carro. Ok. Vou remover essa parte aqui, ó. Forte o negócio, hein? Eita. Cocola ali, hein? Tá bom, tá bom. Passou aqui. E agora, com todo cuidado, a gente aperta aqui e tira a película. Pronto. Pra finalizar, tem esse trequinho aqui, ó. Ó. Profissa. Ficou uma bolha ali gigante. Consegue ver aí, Matheus? Tá dando pra ver a bolha aqui? Tá dando pra ver. Então fechou. Aí você faz aqui, ó. Empurra a bolha pro final. E ele vem com um paninho, ó. Pra você não riscar, ó. Então ele empurra a bolha pro final. E acabou. Não tem mais bolha. Pronto. Instalamos a nossa película. Mano, chique. Demais. Ela é anti-glare. E é mó gostoso, porque o anti-glare, ele fica áspero. Então toda vez que você vai fazer assim, ó. Ele fica meio que áspero. É gostoso. Eu usava isso aqui quando eu jogava Pokémon Go. Porque eu ficava junhando Pokébola. E ele fica ásperozinho. Fica gostoso demais, mano. Gostoso demais. Já. O bolha é tirado com sucesso. E aí, assim tá a película. Nem dá pra ver, né? Que tá com uma película. Ficou certinho, certinho. Passa a mão ali pra você ver. O anti-glare. Você vai criar uma película dessa. Tem pro iPhone, assim? Tem. E aqui tem. É o anti-glare que chama. E ela é meio fosca, né? O glare é de digital. Ela é meio fosca. O glare digital. Então ela tem anti-glare pra, tipo, não ficar digital. Quando eu comprei a película do meu, não tinha ainda esse anti-glare com anti-spy. Porque tem os dois. Que é anti-glare e anti-spy. Que aí ela fica anti-digital. Ásperazinha. E ainda por cima fica com privacidade. Não tinha essa na época. Mas agora deve ter. Então eu vou trocar pro meu iPhone. Se o Matheus quiser comprar, a gente racha. Porque sempre tem três películas juntas. Ah, peraí, então. Vamos pegar, então. Mas é gostoso, né? É bom. Passar o dedo, né? Legal. E nem aparece que tem película. Não, não. Nossa, esse anti-glare é gostoso, velho. Porque ele desliza na mão. Fica, tipo, assim, lisinho pra você usar. Voltar aqui pro autom... Voltar aqui o display pro automático. E pronto. Tá instalado. Gostei, gente. Curti a película, ficou de boa. Os caras tão aqui já na atividade. Limpando a cozinha. Tentando manter limpa. É. Que é a parte mais difícil, né? Você deixou tudo arrumadinho ontem. Vamos deixar. Tentar, né? Nossa, eu pensei que colocam uma teixa quebrada, velho. Olha como que tá aqui. Sei lá, meio tipo... Assim. É assim mesmo? Vamos fazer outro. Vamos fazer um idade dele. Bom, gente, é isso, então. Sarei o bagulho ali. O Irgão perdeu hoje, mas eu não vou considerar essa disputa porque ele esqueceu o sal. Porém, se ele fosse um chefe de restaurante, ele ia perder os futeursos de New York. Perdeu uns 500 clientes. Não, vai, meu barulho. Esse é um negócio que ele ia ter no Brasil também. É TNT, mas é mais caro. Triturador. É isso, então, molecada. Nós.